Olha só, sistema de identificação de pragas disponibilizado pelo Ministério da Agricultura vai facilitar a análise e o diagnóstico de doenças para preservar a cultura do cacau. O Brasil está entre os maiores produtores de cacau do mundo. Anualmente são produzidas 265 mil toneladas do fruto. A maior parte da produção está concentrada no Pará e na Bahia, que juntos representam 93% da produção nacional. O volume poderia ser ainda maior se o país não tivesse sofrido com infestações de fungos, como a doença conhecida como vassoura de bruxa. O cacaueiro, onde quer que ele seja plantado, ele é afetado por um tipo de praga. O principal problema fitopatológico do cacaueiro é uma doença que é chamada de podridão parda, que globalmente 35% do que é produzido no cacau é perdido devido à podridão parda. E tem essa magnitude porque ocorre praticamente em todos os países ou locais onde o cacaueiro é plantado. Para mudar esse cenário, o Ministério da Agricultura lançou o sistema de identificação das pragas do cacaueiro. O sistema de identificação de pragas do cacaueiro trará grande agilidade no atendimento aos problemas específicos dos produtores, permitindo a detecção de pragas e doenças muito mais rapidamente que no processo convencional. O sistema funciona de forma digital. Os produtores podem mandar áudios, imagens e vídeos da plantação ou dos frutos. Com a nova tecnologia, pesquisadores da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira analisam as informações enviadas pelos cacauecutores. Outro benefício do sistema é que o produtor não precisa fazer o deslocamento até uma unidade da CEPLAC e enviar as amostras de materiais infectados, o que gera mais economia, agilidade ao processo e evita a propagação de pragas em outras plantações, o que representa mais segurança para o setor cacaueiro. Para Luciano, o produtor de cacau na Bahia, o sistema pode evitar a proliferação e ajudar na identificação de novas doenças. Eu acho uma bela iniciativa, porque há uma lacuna muito grande da identificação desses causadores de grandes prejuízos para a cacaueicultura, não só baiana, mas mundial, que é um correto diagnóstico dessas pragas. Por exemplo, a gente percebe aqui no sul da Bahia que como houve uma grande infestação de vassoura de bruxa, os agricultores pensam que tudo é vassoura de bruxa. E com esse diagnóstico errado, você vai criar também ações que não vão acarretar o sucesso do controle do problema. O sistema já está disponível no portal de serviços do governo federal e já é possível solicitar a análise. Obrigado. 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 Obrigado.